Atenção você de Criciúma, estreia na terça-feira, vinte e dois de outubro, Massa FM, noventa e quatro ponto cinco. Os locutores que agitam o seu dia. Por aqui Demis ao vivo na Massa. Minha rádio é Massa, Massa. Por aqui tem Tiago Agostinelli e você, Juntos da Massa. Massa FM, só música massa. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. O seu artista preferido. Aí galera, aqui quem está falando é o Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. Alô galera, aqui quem fala é o Luan Santana. Alô pessoal, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô galera, eu sou o Gustavo Lima. Alô galera, aqui é a Mayara. Aqui é a Maraíza. Massa. As melhores promoções. Os maiores shows. E você, ouvinte mais Massa do Brasil. Eu sou a Fernanda, dona Massa. A minha rádio é Massa. Massa FM. Agora é contagem regressiva. Estreia na terça-feira, vinte e dois de outubro. Massa FM, noventa e quatro ponto cinco. A partir de agora, conta pra todo mundo. A minha rádio é Massa. Massa, eu não quero ouvir. Venha conhecer a coleção Primavera-Verão da Talismã Calçados. Marcas de qualidade. E os modelos... A rádio mais querida pelos artistas está chegando. Alô galera, aqui é Michel Teló. Aqui é o Chitãozinho. Oi gente, também é o Chororó. Aí galera, aqui está falando o Zezé de Camargo. Aqui é Massa, você é demais. Em breve, esta rádio também vai ser sua. Minha rádio é Massa.